E mais uma produção dos sites Vamos conversar aqui com o Exley Cruz Foi o campeão peso galo no brasileiro da CBJJF Exley, você conseguiu boas raspagens na sua luta Uma queda também Você é guardeiro mesmo Fala aí como foi a sua atuação ali na final Foi uma boa luta Eu procurei raspar e ir para as costas logo no começo da luta Graças a Deus me preparei e fiz um treino aqui em São Paulo também Tenho treinado muito em Natal na equipe Kimura, Nova União, Natal E estou muito feliz com o resultado Graças a Deus é esforço do meu trabalho Já que eu moro a 360 quilômetros de Natal E fica um pouco difícil treinar Já que eu dou aula também no interior Mas com esforço e dedicação Com a ajuda de Deus, primeiramente Eu cheguei à vitória e agradeço a Deus por isso E como é que foi a sua viagem de Natal para cá Veio de avião mesmo, veio de ônibus Os custos para essa viagem Para vir aqui e ganhar esse campeonato Valeu a pena? Explica aí Valeu a pena sim Eu trabalho na empresa Nossal Uma empresa salineira de areia branca Interior de Natal, do capital E foi a empresa que me patrocinou Me deu uma força lá na Nossal E custeou a minha passagem de avião Minha estadia aqui em São Paulo E graças a Deus, a Nossal A minha família também me deu uma força muito grande Queria agradecer também A HB Navegações e Areia Branca Me deu essa força também E agradecer também a Iranei de Rebouças E a Deus Como é que está o Jiu-Jitsu lá em Natal? Traça aí um panorama para a gente saber Tem muitas competições lá Está crescendo o esporte lá Como é que está o Jiu-Jitsu? É, o Jiu-Jitsu lá tem competições muito boas Muito importantes Na Natal a gente treina muito, muito Todos os dias É, de domingo a domingo Eu não, porque eu moro no interior Mas o pessoal de Natal treina direto Treina muito Muito, muito, muito mesmo E eu tenho um incentivo muito forte O professor Jair Lourenço Jair Lourenço é o cara que tem me dado A força maior, um incentivo maior Assim, para treinar, né Dentro da academia Tem me recebido lá Não tem, assim, me cobrado nada Só me incentivado muito E o pessoal de Natal Eu creio que vai vir bem forte Para o Mundial Da CBJJ também Legal Conversamos aqui com o X-Ray Moura E mais uma produção dos sites X-Combat.com.br E PortalDasLutas.com E PortalDasLutas.com E PortalDasLutas.com E PortalDasLutas.com A CIDADE NO BRASIL